Não se pode contar a história da vaquejada brasileira sem passar pela história deste vaqueiro. Santo Severino é uma lenda viva da vaquejada. Montou grandes animais, ganhou grandes corridas e hoje é reverenciado por onde passa. Tímido, não gosta muito de conversa, está sempre no caminhão. Mas sempre que os amigos vêm aqui, ele é a parte central da conversa. Pela história que tem, pelos títulos que ganhou e pelos cavalos que montou. A história deste vaqueiro, você vai saber agora no quadro Minha História na Vaquejada. Música Sandro, eu começo sempre com os vaqueiros, perguntando o nome completo. Santo Severino da Silva. Santo, você é natural da onde? De Jataúba. Casado? Casado. Quantos filhos? Um. É... Pendeu para a vaquejada ou pendeu para o estudo e para a vaquejada? O meu filho? É. Para o estudo, mais estudo. Ele gosta muito, mas estuda muito, trabalha. Ele tem um comércio lá e ele já toma de conta. Tem 16 anos e ele já toma de conta. Bom, vamos começar a tua história do início. Como é que a vaquejada entrou na sua vida, apesar que você está num lugar onde se respira a vaquejada que é Jataúba? A vaquejada... Primeiro eu comecei como joque, em cavalo de corrida, montava a vaquejada de corrida. Depois passou o tempo, eu fiquei pesado, que era peso livre na época, e eu fiquei pesado, não deu para correr mais. Aí, entrei para a vaquejada e até hoje eu estou na vaquejada. Foi na vaquejada, para mim, eu só tenho a agradecer, porque alguma coisa que eu consegui foi na vaquejada, foi no cavalo. Cavalo sempre, né? Sempre o cavalo. Na corrida, você ganhou quantas? Há várias. Primeiro lugar em várias corridas? Sempre, sempre, sempre eu corri nos melhores cavalos, quando eu corri em cavalo de corrida, sempre ganhei muito, graças a Deus. Primeiro cavalo de vaquejada que você montou, você tinha que idade, e você se lembra ainda que cavalo é esse? O cavalo eu lembro, agora a idade eu não lembro não, porque assim, eu já comecei na vaquejada já há um pouco, meio velho, porque eu corri, mexia com cavalo de corrida, aí quando eu fiquei pesado foi que eu vim para a vaquejada, e na época quando eu comecei a correr vaquejada não tinha esse negócio de amador, essas coisas não. Era logo no, foi logo no bruto. Era uma categoria só? Era uma categoria só. Era uma vaquejada de uma senha e uma categoria só. Me diga uma coisa, você lembra a primeira vaquejada que você saiu, o primeiro cavalo que você montou? Lembro, assim, vaquejada grande, eu acredito que a primeira vaquejada que eu corri grande foi uma vaquejada em Carpina. Foi a primeira vaquejada que eu corri, então, é... Essa primeira vaquejada que eu corri, eu rachei um carro até com o irmão de mim. Foi a primeira corrida grande que eu corri, aí depois comecei a correr, aí uma perdida, e depois eu fui, recebi uma proposta para ir correr para o Milano, e foi dessa proposta que eu fui, passei cinco anos. Pois é, e o primeiro cavalo que você correu nessa corrida que você ganhou? Era uma égua de um amigo milagre de Recife. Você sempre foi considerado um cara que sabe preparar o cavalo, mesmo os animais mal educados ou mal trabalhados, para a sua cela. Esse dom você trouxe da corrida, porque montou cavalos novos e começou a entender os cavalos mais cedo? Eu acredito que sim, porque a gente, quando começa a mexer com o cavalo, você procura entender o cavalo e fica mais fácil para você dominar ele, como diz a história. Ele fica bem mais fácil. Quando você tem o conhecimento, fica mais fácil para você domesticar ele. Você tem uma história bonita nesses cinco, seis anos que você passou lá no Milano, né? Os cavalos que você montou lá. Eu montei quatro cavalos do Milano. Inclusive, quatro cavalos bons dos quatro, para falar a verdade dos quatro. Se eu lhe falar que era dos quatro o melhor, eu não sei. Fala os quatro, então. Era um cavalo, um caboquinho. Tinha um cavalo que se chamava o cavalo bege. Aí depois veio o signo forte. E Roland Jack, eu montei umas seis vaquejadas. Eu corri nele no início dele, ele não vinha. O Roland Jack te deu trabalho no início? Demais. Demais. Era um cavalo bem... Quando eu comecei a montar nele, eu disse, é, o cavalo da vaquejada, o cavalo da vaquejada vai ficar isso. A história da vaquejada vai ser esse cavalo. Tudo que você vai fazer, o cavalo é completo. Se eu falei para ele, nós tínhamos estado lá nas baias. E esse cavalo iniciando? Iniciando. Eu não tive nenhuma corrida nele ainda. Aí a primeira corrida que eu corri nele foi em Itacoarana. Fiquei no terceiro e no sexto. Primeira vaquejada que eu corri nele. Depois corri em Mossoró. Depois corri em Seu Ivandro. Aí depois ele teve um problema nas mãos. Aí foi quando eu entreguei ele. Aí já passou. Aí o Marquinhos Vaza deu continuidade. Signo forte também é um cavalo que você fez história nele? Muito. Um cavalo muito bom. Muito bom. Inclusive, eu acho que era um cavalo que hoje, se aquele cavalo não tenha acontecido aquele acidente, hoje era uma lenda da vaquejada. Era aquele cavalo. Muito bom o cavalo, né? Ele acha que é também completo. Desde a cancela até a faixa, o cavalo realmente respeitava todas as etapas da corrida de boi. Era um cavalo bem completo. Bem completo. Ele era um cavalo que ele estava ficando cada dia melhor. Inclusive, as últimas duas vaquejadas que eu corri nele, quando ele caiu comigo, eu corri duas vaquejadas seguidas nele. Foi nesse primeiro lugar. Ainda existe uma cenâmara com relação à morte do signo forte. A gente sabe que ele teve um problema, na verdade, uma ruptura, né? Mas o que realmente aconteceu? O que você pode usar? O Zé já contou isso aqui, mas eu queria ouvir de você também. O que aconteceu com o signo forte? Foi uma queda que ele levou comigo em água preta. Aí ficou... Acho que ele teve uma fratura na... Fraturou as costelas. Aí, na semana seguinte que ele foi correr, eu tirei só um boi nele e ele errei para o caminhão. E ele todo, assim, como estava sentindo dor, passou umas duas horas lá e morreu. Ou seja, teve história que foi um choque, que morreu do coração, mas na verdade deve ter sido uma fratura que não foi detectada. Na verdade, Zé, quando eu dei a notícia ao Zé que o cavalo tinha morrido, ele disse, eu acredito que foi um choque. Eu disse, Zé, não foi um choque, porque se fosse para um choque, quem que ia morrido era a água que eu tomava, aí só vinha pegado no caminhão. Eu disse, não foi choque, eu garanto a você que não foi choque. Aí, eu disse, então eu vou abrir o cavalo para ver se foi alguma coisa. Eu vou abrir, chamei o veterinário para a gente abrir. Aí, quando eu falei para ele que ele ia abrir, ele disse, não, arruma um caminhão e manda trazer o cavalo para casa que eu vou mandar o veterinário abrir. Quando o veterinário abriu, aí descobriu que tinha sido uma ruptura, que ele tinha quebrado as costelas e tinha perfurado ele. Acho que quando ele correu, terminou de quebrar, né, e perfurou ele, todo impidência, deu morragem. Pois é, lamentavelmente perdemos um grande campeão que foi montado por um grande vaqueiro como você. Depois você tem uma história também no Ivandro Cunha Lima, que é uma história, talvez, das mais lembradas, pelo que você conseguiu fazer ali, né, superar o grande momento que você teve no Milane. Conta a tua passagem no Ivandro Cunha Lima, lá com o seu Ivandro. Como é que começou essa história? Minha passagem no Ivandro Cunha Lima foi como dois amigos. A gente, eu com o seu Ivandro, nunca teve negócio de história de patrão e empregado, não. Patrão e vaqueiro, não. Foi como um amigo. Eu corri para ele três vezes e quando os cavalo davam para ir, a gente continuava, quando não dava, eu digo, se o Ivandro não dava uma parada e quando estava bom, ele chamava de novo, é coisa de amigo. Sempre foi um pai que o mundo me deu. Um homem de bem, que tudo que você procura no homo, você encontra nele. Eu não conheço ninguém que tenha alguma coisa para falar do Ivandro Cunha Lima, né? Um homem de bem, um homem que respeita a vaquejada, que sabe o que é cavalo e que sabe organizar uma boa festa de gado. Rapaz, não é porque eu corri para ele, não. Agora eu acho que na vaquejada, ele é o número um. Para mim, dos que eu conheço, ele é o cara. O cara que todo o tempo que você procura, ele está pronto. Fala do cavalo que você montou lá, que também é outro cavalo lendário na vaquejada, que foi cotizado recentemente e é um dos preferidos hoje do esporte. O Dom Rocha foi um cavalo que me deu um pouco de trabalho no início. Deu bastante trabalho. Eu cheguei três vezes, chegava da vaquejada, ligava para o seu Ivandro. Seu Ivandro, vem aqui no Aras. Vem aqui no Aras. Quando ele chegava lá, falava, seu Ivandro, eu não vou correr nesse cavalo mais não, porque eu não estou me acertando no cavalo. Aí, não, vai correr. Eu nunca conheci Nossa Senhora do Bom Começo, só conheci Nossa Senhora do Bom Fim. Mas Nossa Senhora do Bom Começo eu não conheço não. Pode correr no cavalo, conseguiu outra vaquejada perdendo. E aí, me incentivava. Aí, quando foi um dia, eu fui uma vaquejada de remisjo, aí eu não aguentei mais. Eu estava com nove vaquejadas perdendo. E eu pedindo para deixar o cavalo quieto, ele querendo que corresse as vaquejadas, o cavalo estava pronto, mas não adianta eu correr, porque o cavalo não é meu estilo. Aí, cheguei de uma vaquejada de remisjo, eu disse, vocês vão vir aqui de novo. Ele disse, já sei o que é, zero. Eu disse, vem aqui. Aí, cheguei e falei para ele, eu disse, Ivandro, eu não tenho condição de correr nesse cavalo mais, porque eu não boto boi nele. Do jeito que ele está correndo, eu não boto boi nele. Ele disse, o que é que você pode fazer? Eu digo, eu só corro nele, se você deixar eu ficar com ele. Quando ele estiver do meu jeito, a gente vai para a vaquejada. Aí, ele só fez olhar para mim assim e disse, tome conta. Se você botar fogo nele, eu apago que sou o dono. Aí, aí, me deu força. Me deu mais força ainda, né? Tinha vontade de... De dar continuidade na história do cavalo. E quando ele me falou isso, me deu mais força e vontade ainda. Aí, eu fui. Aí, peguei ele. Peguei, peguei, 60 dias. Fazer com uma história, 60 dias de dedicação, prensa mesmo. Aí, fui para uma vaquejada nele em Carpina. Aí, seu Ivandro, eu digo, você mandou para a vaquejada essa semana, se o cavalo está bom. Eu digo, em casa está. Aí, fui para a vaquejada de Carpina, aí lá chovendo demais. Aí, bati, na disputa, eu perdi o primeiro boi. Tinha uma vaquejada aqui em Juarez Tava. Aí, eu só fui botar em cima e ir para Juarez Tava. Cheguei em Juarez Tava, ganhei o primeiro e o quinto. Ganhei o primeiro sozinho e o quinto. Aí, pronto. Desse dia para cá, só foi alegria. O cavalo começou a mostrar o que ele é na sua cela, porque você preparou o cavalo. Aí, eu falei para o seu Ivandro, está vendo, seu Ivandro? Que não adianta você fazer uma coisa que você não dá de conta. Que desde o começo, quando eu ganhei umas três vaquejadas, eu disse, ele disse, seu Ivandro, esse cavalo não dá... Eu não consigo botar a boi nesse cavalo do jeito que ele está, que não era o meu estilo. E ele queria que o cavalo ficasse correndo, pá, porque estava pontuado. E precisava de pontuar o cavalo, mas... Só que não era o meu estilo, não tinha como. Você está correndo com o cavalo do Maranhão, né? É, com um amigo meu lado, Bernardo Mearin, Júnior. Bom, vamos falar aqui de amizade. Amizade, para mim, é muito importante na vaquejada, porque eu não conheço, nem no futebol, nem em nenhum outro esporte, algo que agregue mais amigos do que a vaquejada. Se você conhece, pode me corrigir. Quem são os grandes amigos que a vaquejada te deu, além do seu Ivandro, que é uma pessoa umânime hoje na vaquejada? Paz, se a gente for falar de amigo, a gente vai passar o dia todinho falando de amigo. E se eu for falar de todos os amigos, vai ficar amigo meu, que eu não vou esquecer de falar, ele pode até ficar chateado. É muita gente. Então, a vaquejada só me deu amizade boa. Toda amizade que eu arrumei até hoje, dentro da vaquejada, eu só arrumei amizade boa. Como é que é ser respeitado? Como é que é ser querido? Como é que é ser admirado pelos grandes vaqueiros do Brasil, como você é hoje? E tantos outros vaqueiros que começaram na mesma época que você, são hoje. Como é que é isso para você? É prazer com responsabilidade? Eu acho que para você ser admirado, você tem que primeiro respeitar o próximo. Você respeitando o próximo, todo mundo vai lhe admirar. Eu sou uma pessoa que eu faço, eu acredito que faço, de 15 a 16 anos que eu corro a vaquejada. E até hoje, eu não tenho inimizado com um tratador. Em canto nenhum. Não tenho inimizado nem com um tratador. Todo mundo eu chego, brinco, todo canto que eu chego me respeito como eu respeito ele. Então, se você respeita, você é respeitado. Eu sei que você não gosta muito de microfone, né? Porque você é tímido, gosta de ficar aqui no caminhão. Mas mesmo assim, toda vez que eu convidei você para falar, você me atendeu com muito carinho, com muita atenção. Aliás, sou muito grato a você por isso, que é outro amigo que eu fiz na vaquejada. Não venho muito do seu caminhão, mas eu sempre estou na pista vendo você correr. Porque ver lendas correndo sempre me atraem. Seguramente. Vamos falar das corridas? Aquela corrida que você não esquece. Aquela que foi memorável para você. Aquela que você foi e deu tudo certo. Teve várias já. Várias vaquejadas. Várias histórias. Porque antes se for parar para a gente... Mas geralmente tem uma que é mais especial, né? Que mexe mais com você. A vaquejada que mais me marcou até hoje foi uma vaquejada lá em Arapiraca. Quando o Dom Rôs estava disputando com o Dom Príncipe, ele estava machucado lá na vaquejada. Aí ele quase sem poder aguentar e era a última etapa e estava a briga entre os dois. Aí eu corri o primeiro bui da disputa e o carro caiu comigo. Aí o senhor Ivan disse... Se fosse eu, não corria mais não. Porque eu acredito que esse cavalo não aguenta não. Ele aguenta. Ele aguentou até agora. Só esse não aguenta. Todo jeito não aguenta. E graças a Deus eu ganhei a vaquejada e ele se tornou o campeão do portal. Isso é fantástico. Inclusive quando ele me falou isso do cavalo que ele não aguentava correr, eu vim em um outro bui e ele caiu de novo comigo. Aí, daí pra frente ele foi melhorando e deu tudo certo. Foi uma coisa que marcou. Assim, porque era na hora que eu mais precisava. E o cavalo parece que não estava conseguindo. Era. E mais graças a Deus deu tudo certo. E aquela vaquejada que deu tudo errado? O cavalo estava bem, você estava bem, mas na hora que entrou na pista o cavalo olhou pra você e falou assim com os olhos. Hoje não dá não. A vaquejada que mais me marcou, que mais me deixou triste, assim, fiquei triste. Foi a vaquejada em Lágua Grande e quando o Siglo Forte morreu. Aquela ali realmente marca, né? Bastante. Que era um cavalo que cada dia, cada corrida que você, cada vaquejada que ele estava correndo, ele toda vez era melhor. Toda vez era um cavalo bom de mexer, bom de cuidar, bom de tudo. Era um cavalo que me deixou, assim, uma vaquejada que me deixou triste com aquela. Sandro, você passou aí mais ou menos dois anos, dois anos e poucos fora da vaquejada. Por que dessa decisão? Porque eu fui tomar conta de umas coisas minhas particulares que estavam sem eu ter tempo na vaquejada e a vaquejada não estava dando muito resultado devido às premiações que tem. Eu acho, assim, que o vaqueiro, ele tem que trabalhar, ele tem que correr vaquejada, ele tem que se virar por outra parte. Porque só depender da vaquejada, quando você só depende da vaquejada, vai chegar um tempo que você não vai poder viver da vaquejada. Então, se você não tiver outra renda financeira fora, aí você vai passar dificuldade, como eu acredito que tem vaqueiro que já está passando essas coisas. E eu me espelho muito às pessoas, eu me espelho quem vive bem, quem não vive. Eu vivo num mundo me espelhando os outros. O que você acha que não está legal na vaquejada? O que é que deveria mudar para melhorar para o vaqueiro, para o profissional da vaquejada? Eu acredito que para a vaquejada melhorar, era devido a essa quantidade de senha, é muita senha, fica a despesa demais. Quando você ganha um prêmio, é quase nada, quando você tirar a despesa não fica quase nada. Então, você vê que o cara corre vaquejada, corre... em 10 vaquejadas que se corta, tem uma vaquejada que tem uma premiação boa. Então, uma vaquejada, eu acho que, para ficar melhor para o patrão e para o vaqueiro, era diminuir a quantidade de senha para o vaqueiro. Duas senhas, eu acho que seria ideal uma vaquejada de duas senhas, porque é muita senha e muita desigualdade. Nunca teve um portal. O portal é um campeonato que todo vaqueiro sonha em correr, todo vaqueiro quer ser campeão do portal, mas tem muita desigualdade, porque tem um vaqueiro que só corre num cavalo e tem uns vaqueiros que correm dois. Então, não é uma igualdade. Eu acho que um campeonato tem que ser igual, tem que ser competitivo igual, para a competição ser igual. Agora, um corre duas sem outro correr quatro, não é igual. A competição não é igual. Eu acho que a vaquejada precisa melhorar nessas partes, umas coisas que tem que melhorar, que fica bom para o vaqueiro e para o patrão. É que seja bom também para o dono do parque, né? Porque, evidentemente, se for bom para o vaqueiro e para o patrão, quem promove o evento também vai sair ganhando. Eu acho que a vaquejada tem que sentar e organizar uma coisa que seja bom para todo mundo. Porque quando só é bom para o patrão não dá certo, quando só é bom para o vaqueiro não dá certo, quando é bom só para a vaquejada não dá certo. Eu acredito que tenha que... não sei como, qual a forma, mas eu acredito que tenha que mudar nesse sentido. Sandro, deve ter um menino agora te assistindo, que te admira, que fica com os vídeos lá vendo você correr, no Signo Forte, no Dom Rojo, nos outros cavalos que você já montou, vendo a maestria que você tem de puxar um boi e pensando, eu quero ser igual a esse vaqueiro, eu quero ser um futuro Sandro Severino. E que conselho que o mestre Sandro Severino daria para esse menino que está te assistindo agora? É, se você tiver um sonho, você tem que ir em busca e o mais difícil que tem é você se dedicar. Porque para você ter um sonho, para você realizar ele, só precisa você ter dedicação, que você realiza todo o sonho. Eu costumo dizer para meus amigos que eu sou o cara mais realizado que tem no mundo. Todos os meus sonhos eu já realizei, não tenho nenhum sonho para realizar mais. Isso é muito bom, né? Demais. Uma boa família, uma boa história na vaquejada e grandes amigos. Sou completo, sou um cara completo, pode ter certeza. Muito bom. Eu vou até pedir para o Júnior abrir um pouquinho para pegar nós dois, para dizer o seguinte. Eu sempre entrevisto grandes nomes da vaquejada, sejam eles ou não lendas, como é esse rapaz, como é um Celso Vitório, como é um Carlão Rodrigues e tantos outros, que eu não vou citar o nome de todos aqui, mas são lendas vivas da vaquejada. E fazer, contar essa história, eu estando aqui do lado dessas pessoas, para mim é um motivo de muito orgulho. E eu conheço esse rapaz há mais de 15 anos, né? Aliás, há mais de 10 anos que o programa vai fazer 14 anos agora. E vou dizer uma coisa para você. Foi conhecendo pessoas como você, como o Serginho Silva e tantos outros da vaquejada. O Robinho Pacheco, né? Que é um grande amigo que eu tenho, que eu aprendi muito. Levando cabeçada, eles me ensinaram. É o Rodrigo Amorim, não posso tirar dessa lista? Eu queria te parabenizar e te agradecer por tudo. Eu não consigo imaginar, Sandro, uma vaquejada hoje sem você correndo. Não consigo imaginar uma vaquejada hoje sem a tua história. Ela não seria completa. Obrigado por tudo. Obrigado, amigo. Precisando de mim, estou à disposição. Só tenho a agradecer a vocês e a todos os amigos que a vaquejada me deu. Essa é a história de Sandro Severino. Um grande talento. Eu costumo dizer que uma lenda viva da vaquejada, sim. Porque poucos fizeram no cavalo o que ele fez. Quer conhecer mais a história de outros grandes vaqueiros do nosso esporte? É muito simples. Comente aqui. Comente também sobre essa entrevista. E o mais importante, se inscreva no canal. Acione o sininho. Sempre vai ter novidades aqui no quadro Minha História na Vaquejada. Até a próxima.